Jesus te ama Ele é o começo, o meio e o fim, é o Salvador Jesus te ama, Ele te chama, pra ser o vencedor Ele é o começo, o meio e o fim, é o Salvador Jesus é o Salvador De toda a humanidade É o nosso Senhor É o libertador Pois se você está em perigo Ele sempre está contigo Te protege de todo o mal Te dá abrigo Te dá abrigo Te livra dos perigos Se você ter fé Se você ter fé Vai te fazer um vencedor Jesus de Nazaré Quero convidar agora, meu irmão Carlos Nascimento Vai louvar comigo Chega pra cá, meu irmão É um prazer imenso, irmão Claudio Mir Louvar o nome do Senhor, juntamente contigo Vamos exaltar o nome de Jesus Jesus te ama, Ele te chama, pra ser o vencedor Ele é o vencedor Ele é o começo, o meio e o fim, é o Salvador Jesus te ama, Ele te chama, pra ser o vencedor Ele é o Salvador Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador De toda a humanidade De toda a humanidade És o nosso Senhor É o nosso Senhor É o libertador Pois se você está em perigo Ele sempre está contigo Te protege de todo o mal Te dá abrigo Te dá abrigo Te livra dos perigos Se você ter fé Vai te fazer um vencedor No Jesus de Nazaré Te dá abrigo Te livra dos perigos Se você ter fé Se você ter fé Vai te fazer um vencedor